Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo sobre o Candelave, vídeo aula 58, eu vou mostrar sobre esse efeito de texto. Olha aqui, você que acompanha os vídeos do nosso canal, na introdução do canal eu tenho um texto com um vídeo de fundo. E é isso que nós vamos fazer, tá vendo? Olha que bacana. Fica um vídeo passando no fundo do seu texto. Eu carreguei esse vídeo aqui para o Candelave, esse vídeo aqui é do Pixabay. Simplesmente eu vou clicar nessa seta, adicionar clipe, e vou adicionar um clipe de título. E eu vou digitar em letras maiúsculas, você pode digitar do jeito que você quiser, é claro, né? Eu vou digitar futebol, embaixo eu vou colocar 2017. Eu vou agora pegar aqui, eu vou alinhar esse 2017 com esse texto de cima, clicando aqui, tá vendo? Alinhar, eu cliquei aqui. Agora eu vou aumentar o tamanho dessa letra, eu vou colocar, deixa eu ver, 280, mais ou menos isso, né? Dependendo do tipo de letra que você utilizar. Eu vou deixar 280, eu vou colocar negrito aqui, ó, negrito. Eu vou mudar, aqui está Arial, eu vou alterar para uma letra mais grossa um pouco. Você pode colocar a letra que você quiser. Eu vou colocar Arial Black. Acho que ainda está pequena, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Deixa eu colocar 340 para ver como é que fica. Acho que agora está bom. Eu vou arrastar ela para cá, e agora eu vou alinhar aqui ao meio da tela. Nesse botão, ó, aqui eu vou alinhar para o meio da tela e aqui também, ó. Agora sim o texto está alinhado, só que está muito espaçado, então vamos corrigir isso aqui. Eu posso corrigir também o espaço entre letras aqui, ó, Letter, Espaço. Aqui eu vou alterar. Cada vez que eu vou colocar no negativo, ele vai juntando um pouco as letras. E cada vez que eu for aumentando para cá, ele vai deixando mais espaço nas letras, ó. Eu vou deixar só um pouco mesmo, eu vou juntar um pouco. E você vai colocando aí do jeito que você achar melhor. Aqui embaixo é o espaçamento entre linhas, ok? Ele vai juntar uma linha com a outra. Colocando em valor negativo, ó, ele vai levando esse 2017 mais para cima. Eu posso clicar aqui e digitar também o valor negativo aqui que eu quiser. Eu vou colocar menos 80. Deixa eu juntar mais um pouco. Eu vou colocar menos 130 para ver. Aí, tá bom. Agora sim. Agora deixa eu ver aqui se precisa corrigir de novo. Deixa eu colocar aqui nesse botão. É. Vou clicar aqui de novo para poder corrigir, porque eu alterei aqui o espaçamento. e aqui também. Agora sim, está no meio da tela. Detalhe importante, você tem que colocar a cor preta. Você vem aqui, ó. Clica. Aqui tá amarela. Eu vou clicar e vou colocar a cor preta, senão não vai dar certo, não. Ok. A letra poderia até ter ficado um pouco maior, né? Eu vou colocar. Eu vou colocar o tamanho 400. Agora sim. Deixa eu alinhar aqui de novo. Tá bom. Vou dar ok. Vou pegar esse título. vou arrastar para uma trilha. E vou pegar esse vídeo e vou arrastar para outra trilha aqui. Vamos igualar as duas. Aqui já aparece o nosso título. E vou pegar agora a transição. Posso vir aqui, transição. Ou clico com o botão direito, adicionar transição e vou procurar a transição screen aqui. Ou então eu venho aqui, ó. Transições. E procuro também essa opção screen. E carrego ela, ó. Arrastando. Carrego ela aqui para a primeira trilha. Agora eu vou dar dois cliques sobre essa transição, nesse quadradinho. Aparece aqui a duração. Eu vou aumentar o tempo para que eu possa arrastar ela para toda a trilha. Ó. Agora sim eu vou arrastar. E o efeito já está pronto. Veja só. Já temos o nosso efeito pronto. O nosso efeito de texto muito bacana. Muito bonito esse efeito de texto. Você pode fazer várias coisas. Você pode colocar o vídeo que você quiser. E se você quiser também colocar agora um fundo verde. Deixa eu arrastar esses vídeos aqui para a primeira trilha. Esse aqui para a primeira. Vou levar o efeito para cá. Esse aqui para a segunda. E agora se você quiser, por exemplo, colocar um fundo verde para que você utilize e depois remova esse fundo verde para você utilizar em qualquer outro vídeo seu. Simplesmente você vai adicionar aqui. Adicionar clipe. Adiciona um clipe de cor. Aqui ó. Adicionar color clip. Clica. Escolhe a cor. Cor verde. Ok. Vou arrastar agora para a terceira trilha. E vou cobrir todo o vídeo aqui também. Pronto. Para que depois eu possa remover o fundo verde e levar esse título para qualquer vídeo que eu quiser. Tá bom? Obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal.